Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1531 de hoje, sexta-feira, 4 de março de 2011. Vamos a nossa chefe! No Guia Show e Lazer de O Dia, um guia completo para a folia. E você vai saber ainda, a respeito da arma do crime que matou a pequena Lavinha. Estas e algumas outras notícias de capa de O Dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site de todo o canal. E hoje tem seu nome, ou seja, promoção Automania do seu jornal O Dia. Ah não, o Guia Show e Lazer é para ler agora, né? Então tá. No Guia Show e Lazer de O Dia, um guia completo para a folia. Veja o roteiro que tem baile com o Benjó e vá de graça ao do vermelho e preto. Muito bem, muito bem, muito bem. Então a notícia da arma do crime e outras notícias de capa de O Dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site de todo o canal. E o Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber, o ano mais, o Jornal André Amorim já está no ar pra você. E aí Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003 E o telefone é o 032-21-2461-0 CEP 20715-003 CEP 20715-003 Tecla 1, atendimento De segunda a sexta Das 10h às 6h da tarde Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite E domingos, às 10h da manhã E o e-mail, brasil.com E o site, www.cagbrasil.com Receba sem limites Porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra Nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus Ouça o programa Metropolitana An 1090 KHz De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais O quebra-cabeça O quebra-cabeça Por que a lã ficou tão feliz e orgulhosa Quando terminou de montar aquele quebra-cabeça em apenas 6 meses? Não sabe? Porque na caixa estava escrito De 2 a 4 anos As notícias, por favor E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia A arma do crime Um cadarço do tênis, calçado pela pequena Lavínia, no seu último dia de vida Foi um instrumento usado por Luciene Reis Para terminar de matar a menina em um quarto de hotel em Caxias Antes, a amante do pai de Lavínia havia sufocado a garotinha com uma toalha e um travesseiro Lavínia foi enterrada em clima de comoção e revolta A polícia procura cumprir-se do crime de Luciene que está presa Lavínia Azevedo tinha 6 anos Com cerca de 50 centímetros de comprimento O cadarço foi usado no estrangulamento de Lavínia Azevedo Detalhes nas páginas 4 e 5 de o dia Na página 14, na sessão Rio de Janeiro Câmeras podem ter filmado o bandido que feriu a mãe e matou o padrasto de Roger Na página 23, na sessão Economia Tabelão mostra como pode ficar o piso regional do Rio para todas as categorias Na página 9, na sessão Rio de Janeiro Corpo de Bombeiros expulsa a mestre Sara Beija-Flor por suspeita de fraude Na página 3, na coluna de Leda Nagli Autora de Mentes Perigosos analisa a frieza e ganância da assassina de Lavínia Aliás, o meu pai, Jair Rodrigues de Amorim Jair Rodrigues de Amorim tem este livro É o livro Mentes Perigosos Falando a respeito da psicopatia E agora as notícias do site de todo o canal Band vai lançar programa de reprises A Band usará bastante material de seu arquivo em 2011 A emissora vai lançar o programa Band Clássicos Que reprisará boa parte do arquivo esportivo da emissora A atração será exibida aos domingos e terá meia hora de duração O formato é bem parecido com o do arquivo N da Globo News E do arquivo Record da Record News A emissora contratou a jornalista Daniela Freitas especialmente para a função Ela é a repórter do programa Mauro e Júnior da Rede TV Onde comandava um quadro próprio Inclusive, a Daniela Freitas já é mãe Já é mãe de uma... Não sei se é de uma menina ou se é de um menino Mas, enfim... Vamos lá E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Rede Guambo já teria procurado 14... Ah, antes da notícia, da última notícia Eu gostaria de dizer que a Daniela Freitas Foi namorada do Alexandre Fota durante um tempinho Depois, ela... E antes, né, de ela ser namorada do Fota Ela foi integrante ou candidata a ser lua do Tchan No Domingão Faustão No concurso do Domingão Faustão Agora sim Rede Globo já teria procurado 14 clubes integrantes do Clube dos Cris para negociar Dando seguimento à batalha travada pelo jeito de transmissão do Brasileirão No treino 2012-2014 A Rede Globo estaria intensificando seu lobby diante dos clubes Segundo o jornal Folha de São Paulo A emissão de TV já conversou com 14 das 20 equipes que fazem parte do Clube dos 13 Além de Corinthians, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Páscoa, Palmeiras, Santos, Grêmio, Cruzeiro e Curitiba Que já anunciaram estar negociando seu jeito sem influência do Clube dos 13 A Globo teria procurado mais 4 equipes Inter, de Porto Alegre, Vitória da Bahia, Guarani de Campinas e Goiás A emissão estaria realizando apresentações de cerca de uma hora Para mostrar aos dirigentes as vantagens técnicas e disposição que ela tem diante das demais A Globo anunciou na sua última semana que não participará da negociação Mediada pelo Clube dos 13 Onde concorria com a Record e Rede TV através de envelope fechado Muito obrigado pelo acompanho pela audiência Jornal André Mourinho, edição 1531 de hoje, sexta-feira, 4 de março de 2011 Fica por aqui, um super beijo para vocês Um forte abraço e até amanhã se Deus quiser Tchau pessoal, a gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida, pessoal A cobertura angelical contigo, hein? Assim é, abapai Fui! Tchau pessoal! Tchau 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 Ah! Ah! Ah!